O Diário Oficial da União publicou hoje a medida das novas regras para aposentadoria na Previdência. Empresários do transporte coletivo terminam reunião descartando a greve de segunda em Curitiba. Mais cinco presos da Operação Publicano prestaram depoimento hoje na sede do GAECO em Londrina. Restaurantes universitários estão oferecendo um cardápio com poucas opções para os estudantes da Federal. No futebol, a Polícia Militar define o esquema de segurança para o clássico de domingo na Arena da Baixada. Essas e outras notícias você vê agora aqui na segunda edição do Bande Cidade. Uma boa noite para você, bem-vindo ao Bande Cidade. A diretoria dos sindicatos motoristas e cobradores participou hoje à tarde de uma reunião no Ministério Público do Trabalho no Paraná com representantes da URBIS e da COMEC. A pauta da reunião foram as demissões de dirigentes sindicais que se manifestaram contra as ações das empresas e os protestos do sindicato. O repórter Bruno Henrique acompanhou a reunião e traz as informações. Bruno? Boa noite, Ville. Foram pelo menos cinco demissões. Além disso, reclamações pelos atrasos do Vale Alimentação e também do não pagamento de algumas empresas no fundo de garantia. O indicativo de greve foi anunciado na última terça-feira por volta de 5 horas da manhã em frente às garagens de ônibus e a possível paralisação à zero hora da próxima segunda-feira, dia 22. A reunião que terminou agora há pouco, além do Sindimoc, tivemos representantes da URBIS, hoje que gerencia o transporte coletivo de Curitiba, além da COMEC, que gerencia o transporte na região metropolitana, e a CETRANSP, que hoje é o sindicato, a categoria, o transporte coletivo de Curitiba e na região metropolitana. Houve um entendimento e a greve, a princípio, estaria suspensa, como explica o presidente do Sindimoc, Anderson Teixeira. O nosso objetivo sempre foi buscar a negociação, buscar a conciliação, buscar sentar numa mesa juntamente com os empresários, enfim, com todos os entes envolvidos dessa situação, para que nós possamos resolver os problemas de transporte coletivo. Então, nós atingimos o nosso objetivo, o indicativo de greve está retirado, não existe mais a possibilidade de greve na segunda-feira, e também conseguimos o compromisso dos empresários, que até a nossa próxima reunião não haverá nenhum dirigente sindical que seja demitido de suas empresas, ou seja, não vai ter nenhum dirigente sindical que vai ser mandado embora até o dia 29 de junho, quando houver a próxima reunião. A partir de agora, acontecem mais duas reuniões, no dia 29 de junho e no dia 29 de julho. Quer dizer, nenhum trabalhador pode ser demitido e a greve está suspensa por enquanto, estava marcada para a segunda, não teremos greve por enquanto no transporte coletivo de Curitiba e na região metropolitana. É com você, Vili. Confirmando, então, que não há mais greve prevista para segunda-feira, como era a expectativa, poderia parar o setor de transporte coletivo com todos os ônibus de Curitiba. Isso não vai acontecer mais, houve a negociação, conforme o Bruno noticiou, é um problema antigo, um problema crônico, foi principalmente crescente pelo represamento que nós tivemos muito tempo por questões políticas do preço da passagem. Quando começaram a fazer os reajustes, aí houve essa pressão, as empresas reclamam que está difícil melhorar a situação salarial dos trabalhadores e assim vamos de crise em crise. O lucro líquido da Coppel no ano passado foi mais de um bilhão de reais e, por isso, está difícil entender, porque os paranaenses têm que pagar mais de 50% de aumento na conta de luz só neste ano. Para o Diese, a Coppel, por ser uma estatal, teria que pensar mais na população. Mas a direção da empresa alega que se não aumentasse a tarifa, os serviços ficariam prejudicados. Um bilhão e 300 milhões de reais. Este foi o lucro líquido da Coppel no ano passado. Mas, segundo o diretor de distribuição da empresa, isso não significa que o caixa está reforçado. Apenas 0,34% são decorrentes dos custos da Coppel. Todo o restante é basicamente encargo, tributo e, principalmente, compra de energia. Então, infelizmente, é o reflexo ainda da escassez de água nos reservatórios, que faz com que as térmicas tenham que recuperar muito mais do que elas foram concebidas e fazendo com que o custo da energia fique extremamente caro. É por isso que a conta de luz dobrou em dois anos. Mas os economistas do Diese acham que o consumidor poderia pagar menos. Os balanços divulgados pela Coppel revelam que, desde 2010, o lucro líquido tem ficado acima de um bilhão de reais. O problema é que não é a sociedade que está ganhando com isso. Aumenta em muitos dividendos para o acionista, em função do aumento do lucro e também o aumento do percentual dos lucros que vão para o acionista. Mas a gente não vê uma distribuição com a sociedade, com tarifas mais baixas, uma multiplicidade tarifária ou mesmo com melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores. No primeiro trimestre deste ano, a Coppel teve um lucro líquido de 470 milhões de reais. Mas a direção alega que, até o final de 2015, a situação deve mudar. Chegamos no limite. Quer dizer, nós ficamos dois anos, a Coppel teve um represamento de 900 milhões de reais. Ela teve que pagar pela compra de energia e não repassou para o consumidor. E agora nós precisamos repassar esse valor, sob pena de você comprometer a qualidade do serviço e os investimentos que são absolutamente necessários. Com essas revisões tarifárias, ela vai ter uma receita maior. E também por estar vendendo energia no mercado livre e até mesmo pelo acionamento da Uega, ela também vai ter mais caixa esse ano. Mas agora aproveitar o lucro a gente não sabe. Mas provavelmente, ao menos, se mantém no mesmo patamar do ano passado. A reportagem lembrou algo, muitas vezes, esquecido. Tem os acionistas, investidores, que esperam o seu resultado. Foi mostrado também a questão do represamento por muito tempo, segurando o preço artificialmente. E aí há uma complicação. Quando cai a chuva no país, mesmo que aqui tenha chovido mais, mas eu falei ontem até, explicando, o sistema é interligado. Então, isso se distribui pelo Brasil. Cai o volume de energia, tem que comprar de termoelétricas particulares. Aí é mais caro. E a Coppel também precisa de dinheiro de investimento, que significa melhorar toda essa instalação que cobre o parará de fiação, de captação de energia. Então, realmente é um custo alto. Aí a gente entende, na soma dos problemas estaduais e federais, a gente percebe o porquê dessa corrida agora dos preços que ficaram por tanto tempo represados artificialmente. Servidores técnicos das universidades federais no Paraná decidiram em Assembleia em Curitiba que vão manter a greve no Estado, que já dura 21 dias. A paralisação afeta o atendimento ao hospital de clínicas, que é o maior prestador de serviços do SUS no Paraná. Em Assembleia, os servidores decidiram não acatar a recomendação do Ministério Público Federal de que 100% das UTIs das 5 unidades do hospital de clínicas estejam em funcionamento. O HC é o maior prestador de serviços do SUS no Paraná. O comando de greve alegou que 30% dos leitos estão ativos em todos os setores essenciais, conforme determina a lei, e que os números do sindicato são diferentes do que aponta a EBSER, empresa brasileira que administra o HC. A maioria desses leitos que eles estão agora imputando ao movimento grevista, na verdade, já estavam fechados antes do movimento de greve iniciar. É o caso da UTI neonatal, que já tinha uma redução de leitos pela mudança física do espaço, e não porque os trabalhadores estão em greve. Os servidores técnico-administrativos das universidades federais no Paraná também decidiram manter a greve, que começou em 29 de maio. De acordo com o sindicato, são cerca de 3 mil servidores paralisados na UFPR, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná e na UNILA, em Foz do Iguaçu. São 21 dias de braços cruzados e nenhuma previsão para o fim da greve. A principal reivindicação dos servidores é o reajuste salarial de 27,3%, baseado na inflação acumulada dos últimos quatro anos. Lutamos também contra o corte da saúde e da educação, que impacta nas condições de trabalho, na ampliação do serviço, na qualidade do serviço. Nós temos vários setores hoje da universidade parcialmente paralisados, não por causa da greve, mas por falta de recursos. Os depoimentos da segunda fase da operação publicana que investiga a Receita Estadual seguiram hoje pela manhã na sede do GAECO, em Londrina. Cinco presos que estão na PEL 2 vieram depor. São quatro auditores da Receita Estadual e o contador Valdir Liute, de Cambé. Eles são acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa na segunda etapa da operação publicana, deflagrada dia 10 de junho. Ao todo, 51 pessoas foram detidas e oito ainda estão foragidas. A prisão mais recente foi do auditor Antônio Hércules. Ele alegou problemas de saúde e está no Hospital do Coração, onde passa por exames. Mas pelo menos nove acusados conseguiram habeas corpus e devem responder em liberdade. Entre eles, os auditores Marco Antônio Bueno, Laércio Rossi, Milton de Giacomo, Sérgio Quaresma, Clóvis Rogê, Lídio Samuiz Jr., Rodrigo Sanches Rios, Jaime Kiyoshi Nakano e Gilberto Favato. O que assusta é o tamanho do esquema. Até aqui, 109 auditores da Receita Estadual. Pelo menos uns 50 e tantos estão sendo indiciados, investigados. É realmente algo assustador, que se resumia na velha tese de criar dificuldade para vender facilidade dentro da Receita Estadual, com inclusive a suspeição de que parte do dinheiro ia para a campanha eleitoral do grupo que domina hoje aqui no Paraná. Qual era a questão fundamental? Esse grupo verificava as empresas que tinham problemas e aí oferecia uma solução, desde que recebessem propinas. E assim muita gente enriqueceu. O que esses auditores têm de ostentação e de propriedades assusta os policiais e é um claro indicativo do tamanho do esquema. Foi implantado em Curitiba um programa para orientação e proteção aos ciclistas. Os agentes de trânsito vão ficar nas ruas para mostrar o que os ciclistas podem e não podem fazer. Os 336 agentes de trânsito que trabalham nas ruas de Curitiba foram orientados sobre os direitos e os deveres dos ciclistas. O Código Brasileiro de Trânsito tem pelo menos seis artigos que prevêem punição para o motorista que não respeita a distância que o carro deve manter da bicicleta ou a prioridade para o ciclista em uma conversão, por exemplo. Se comprovar, se atestar um desrespeito por parte do motorista em relação ao ciclista, ele será autuado também. A gente passa por um momento de uma mudança de cultura. Essa mudança em que a bicicleta está sendo vista como meio de transporte. Por outro lado, os ciclistas estão sendo orientados sobre seus deveres. Não pode circular nas canaletas nem nas calçadas. E é preciso respeitar a sinalização. O Código de Trânsito é muito claro quando diz que o maior cuida do menor no trânsito. Então a gente quer, como ciclista, eu sou ciclista também, ser respeitado pelos motoristas. Eu tenho que respeitar também a sinalização e os pedestres. O principal objetivo do programa de proteção é diminuir o número de mortes de ciclistas. Só este ano, segundo a Prefeitura, foram oito na capital. Mas de acordo com o movimento sobre duas rodas, foram 14 ciclistas mortos, incluindo a região metropolitana. A gente quer que toda a sociedade entenda a necessidade de a gente ter essa harmonia no trânsito. Então é uma responsabilidade compartilhada de todos. O roubo de bicicletas aumenta na cidade. Durante uma operação, a polícia recuperou várias delas. Vladimir e Gabriel ainda sonham em recuperar as bicicletas. A imagem no celular foi o que restou. Quem acompanha as redes sociais, toda semana existe roubo de bike. A gente tem que acabar com isso, gente. Tem que acabar com, pelo amor de Deus, nós somos esportistas, tem atletas. E não está certo isso. Hoje, no Cadastro Nacional de Bicicletas Roubadas, o Paraná está entre o terceiro estado com maior número de registros, ficando atrás somente de São Paulo e Rio de Janeiro. Se o crime não for financiado, ele não tem razão para existir. Então é sempre bom as pessoas que querem comprar saber procedência, nota fiscal. E outra coisa que a gente ressalta é que muitos desses crimes não são informados diretamente a 190 no momento. Se a pessoa for vítima de furto ou roubo, que faça o 90 no momento, que as equipes que estiverem na rua vão receber essas informações e podem tentar localizar já no momento essa bicicleta. A sensação e a constatação de quem usa a bicicleta no dia a dia é de que a situação de fato está mais grave. A gente acaba se sentindo impotente, né? A gente batalha, trabalha bastante para ter o bem e para depois chegar lá e não ter, né? Patrimônio que geralmente ultrapassa os 5 mil reais. São peças bem caras, né? Cada peça que você precisa trocar, normalmente você tem que fazer uma parcela, né? Para conseguir chegar a montar a bicicleta inteira. Para a Polícia Militar, todo dispositivo de segurança é bem-vindo. Escolher as melhores rotas também é questão de andar em grupo, né? Não andar sozinho e atenção sempre. Começou hoje a oitava edição do Salão Auto Caixa. O Salão acontece em parceria com concessionárias de veículos e motos espalhados por todo o Brasil. Quem está pensando em comprar ou trocar o carro ou a moto de hoje até sábado, dia 20 de junho, terá as melhores oportunidades do mercado. Condições que tornam os financiamentos mais vantajosos para os clientes, com a possibilidade de começar a pagar a primeira parcela em 120 dias. A taxa de 1,9, quando a gente trabalha com taxas acima de 2,8, né? O gerente aqui, ele está, ele faz aprovação na hora, a pessoa leva a moto na hora. E até 120 dias para pagar a primeira parcela. Mais informações, simulações de financiamentos e a lista de concessionárias participantes estão no site www.salãoautocaixa.com.br. A vacinação gratuita contra a gripe foi ampliada para pessoas com 50 ou 59 anos na rede pública, mas a procura pelas doses ainda está baixa. A vacinação já está disponível nas 109 unidades de saúde de Curitiba para este grupo, 58 e 59 anos. A gente conversa agora com Raquel Farion, ela é chefe da Central de Vacinas da capital. Como que vai funcionar a partir de agora? Então, todas as pessoas nessa idade, 58 e 59 anos, podem procurar todas as unidades de saúde de Curitiba no horário de funcionamento da unidade. Estão sobrando vacinas, Raquel? As doses disponíveis estão distribuídas nas unidades. Alguns grupos estão, ainda a gente não atingiu, como por exemplo a gestante. A gestante ainda não chegamos nos 80%, até mesmo aquela gestante que ficou grávida a partir de agora, ela ainda deve procurar a sua vacinação. Qual que é a avaliação que dá para fazer já deste 2015 em relação à vacinação aqui em Curitiba, Raquel? Nós atingimos nossa meta acima dos 80%, como todos os anos. Então, nossa campanha ainda foi uma campanha de sucesso. Ok, muito obrigado pela sua participação. A gente conversou com Raquel Farion, ela é enfermeira chefe da Central de Vacinas. Em qualquer uma das 109 unidades, hoje esse novo grupo também poderá se vacinar gratuitamente. Grupo dos 58 e 59 anos. De Curitiba, Bruno Henrique. Os restaurantes universitários do Paraná, conhecidos como RUs, estão com o cardápio de poucas opções para os estudantes, na base do arroz com feijão. Os estudantes não têm mais carne. E o RU da Reitoria da Federal está fechado. Tricô, crochê, bate-papo. No RU Central, os funcionários terceirizados fazem de tudo para passar o tempo. Por causa da greve dos servidores técnico-administrativos da Universidade Federal do Paraná, o restaurante Universitário Central, que fica próximo da Reitoria, está fechado para os alunos. Os funcionários não podem trabalhar, mas precisam cumprir a carga horária. Nos outros dois RUs, a falta de carnes, saladas e sobremesas no cardápio. O aviso mostra que no jantar só terá arroz e feijão. Normalmente, os estudantes estão ou optando por almoçar no shopping, ou estão tentando ir no RU, comer só arroz e feijão, tem alguns dias. Fora do RU, gasta mais? Com certeza. Porque R$ 1,30 não tem nem como competir, né? Para se ter uma ideia, os três RUs consomem por dia aproximadamente 1.200 quilos de carne. São atendidos diariamente 4 mil alunos, alguns deles de baixa renda, que dependem totalmente do restaurante universitário. O pró-reitor da administração da Universidade Federal do Paraná afirmou que o abastecimento de hortifruti foi normalizado, já o abastecimento de carne deverá ser normalizado até no máximo a próxima terça-feira. Emergencialmente, estamos tentando pegar uma carona com algum outro órgão público, num outro pregão, para tentar nos próximos dias termos essa possibilidade de ofertarmos novamente a proteína animal nas refeições do RU. Já para os alunos que usam o RU Central que está fechado, uma outra solução temporária foi encontrada. O que nós fizemos emergencialmente foi colocar o serviço de transporte, intercâmpio, os ônibus da própria universidade, para levarmos os alunos da região aqui do restaurante, que são atendidos pelo RU Central, para fazer as suas refeições no Centro Politécnico. E a seguir, vai ser apurada a denúncia de extração de chumbo no Oeste do Estado. Você viu aqui ontem o caso de uma empresa no município de Mercedes do Paraná que extrai chumbo de baterias e que estaria colocando em risco o meio ambiente no Oeste do Paraná. Hoje, você vai ver que a denúncia já chegou ao Ministério Público. Trabalhadores foram afastados da atividade devido à contaminação com o chumbo. Este funcionário já teve que deixar o cargo. Já teve caso, então? Pessoal afastado? Sim, não tem. Toda fábrica de chumbo tem. Não tem como não, né? Se falar para você que não, seria até mentira. O presidente da organização não governamental que acompanha o caso destaca o risco do material. Ele causa, para começar, câncer. Para começar. Ele causa danos irreversíveis à saúde humana. Ele fica anos nos ossos humanos, no organismo. É uma praga. Ele só pode ser utilizado porque ele tem que estar contido, ele tem que estar controlado. Mas apenas as mínimas exigências são feitas à empresa pelo órgão fiscalizador. O que nos cabe, enquanto IAP, é avaliar a questão das emissões. Sejam elas atmosféricas, sejam elas líquidas. Agora, quanto à questão da saúde, do entorno, essa avaliação, essa fiscalização, cabe mais à Secretaria Estadual ou ao próprio Ministério da Saúde. A promotoria pública acompanha o caso de perto. A empresa está instalada há mais de 15 anos na cidade, mas a investigação está na fase inicial. Agora, o IAP, o Instituto Ambiental do Paraná, a Vigilância Sanitária e o Ministério Público do Trabalho terão um mês para apurar-se algo de irregular na atividade. O promotor apura os danos da empresa e ainda investiga outro caso. O uso do chumbo na produção de lama asfáltica. Este fato vem sendo investigado. Nós requisitamos informações à Vigilância Sanitária e ao Instituto Ambiental do Paraná e estamos aguardando a resposta a estas requisições para verificar se existem irregularidades, quais são as irregularidades existentes, se é que elas existem. A suspeita de uso do material contaminado por pedreiras também chegou a ONG. Tem denúncia que tem gente misturando isso em pedra brita e espalhando pelo território do Paraná. E seria em que cidade, presidente? Na região oeste do Paraná. Na cidade de Mercedes? Na região de Mercedes há boatos de que tem pedreira misturando esse material. Nós não podemos afirmar porque não temos ainda as provas. Se não tem denúncia de um ou outro interessado que conhece o tema, nós estamos entregues à necessidade dessas empresas e à falta de consciência para ter lucro de qualquer forma. E veja que coisa curiosa, a Receita Estadual, que tem que fiscalizar o dinheiro, infiltração de corrupção. O IAP, que deveria investigar isso, também está respondendo, porque tem problema na fiscalização. Baita do escândalo aí que apareceu nos últimos dias. Então, quem é que defende as pessoas? Quem é que defende a fauna, o meio ambiente? Porque esse material, a reportagem de ontem foi muito clara, esse material que inclusive é lavado, é jogado, é só água vai parar no Rio Iguaçu, que está ali perto, vai parar nas matas, é o metal pesado que é perigosíssimo para a saúde humana. E essas coisas são tratadas dessa forma, com total descaso. Se não aparece alguém da própria região que entende um pouquinho, faz barulho e chama a televisão, não acontece nada. Outros 14 anos passariam e nada ia acontecer. Quer dizer, a população está entregue à própria sorte. É realmente muito triste. Amanhã, sexta-feira, as temperaturas caem, mas não deve chover. Veja a previsão do CIMEPAR. Em Curitiba, o dia amanhece com 6 graus. O sol aparece e a temperatura esquenta. A máxima deve chegar aos 16 graus. No litoral, as temperaturas também caem. A mínima é de 12 e a máxima de 20 graus. Nos campos gerais, o sol aparece entre muitas nuvens. A temperatura varia entre 6 e 16 graus. E a jornalista Jordana Martínez traz agora o destaque de hoje do Paraná Portal. Hoje no Paraná Portal, você acompanha o bate-boca que aconteceu na Câmara Federal entre o deputado paranaense Fernando Franciscini, do Solidariedade, e o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. Foi durante as discussões sobre a correção da tabela do Imposto de Renda. Mas Pimenta trouxe à tona o episódio da Batalha do Centro Cívico, em que 200 manifestantes ficaram feridos. Franciscini era secretário de Segurança Pública e comandou a operação. Por malvadeza, contra professores, este deputado se chama Franciscini. Eu acho, presidente, que o Basta do Pimenta está com amnésia. Ele está esquecendo que ele é do PT. A reportagem completa e a discussão na íntegra, você acompanha em paranaportal.com.br. É, o Franciscini mudou de estado, está em Brasília como deputado, mas os problemas foram atrás. Você vai ver a seguir as novas regras para o cálculo para as aposentadorias na Previdência Social, foram divulgadas hoje. Mil policiais militares devem fazer a segurança no Clássico Atletiba do próximo domingo na Arena da Baixada. O esquema de segurança foi definido hoje em uma reunião entre o Ministério Público, Polícia Civil, Guarda Municipal e torcidas organizadas. Dois helicópteros devem fazer o patrulhamento da região. O reforço policial começa às oito horas da manhã e vai ser reforçado a uma da tarde. Vai ser o primeiro atletiba na nova Arena da Baixada. O estádio não tem mais o fosso nem o alambrado. Não há nada que separe a torcida do gramado. Dois mil ingressos foram disponibilizados para a torcida do Coritiba. Não vai haver venda de ingressos no dia do jogo. A partida é no próximo domingo, às quatro horas da tarde. O Diário Oficial da União publicou hoje a medida provisória 676 sobre o cálculo para as aposentadorias na Previdência Social. As novas regras adicionam uma fórmula progressiva a partir de 2017. Logo que soube das mudanças, José correu para o INSS. Queria saber se já poderia se aposentar. Mas a soma da idade dele, com o tempo de contribuição, não atingiu os 95 pontos da nova regra. Tem 30 anos trabalhado, no caso. 30 anos um pouquinho, então falta 5 anos. Renato veio aqui porque já deu entrada no pedido de aposentadoria. Ficou sabendo que, no caso dele, continua valendo a regra antiga. Causa preocupação, sim. Eu vim me orientar aqui no INSS. O novo cálculo é uma alternativa ao fator previdenciário. Ele continua valendo se o trabalhador quiser se aposentar sem atingir a fórmula 85-95. Mas, neste caso, é preciso ter 30 anos de contribuição ao INSS para as mulheres e 35 para os homens. Este professor de Direito do Trabalho diz que não existe uma regra geral para saber se é vantagem se aposentar agora ou esperar mais um pouco. Tem que fazer as contas. Precisa ser avaliado detalhadamente cada caso, cada trabalhador, mas essa fórmula, comparada ao fator previdenciário, é mais favorável ao aposentado, sem dúvida alguma. Fábio se aposentou no ano passado. Quando deu entrada do pedido, no INSS, tinha 59 anos de idade e 37 anos de contribuição. A soma dava 96. Se fosse hoje, ele teria direito a 100% do benefício, mas só recebe 80%. Não, não me arrependo. Pelo contrário, eu acho que cada época é uma época e você tem que analisar o contexto de tudo. Não simplesmente as condições de aposentadoria, mas as suas condições pessoais também que devem ser vistas nessa hora. Está chegando aí o Jornal da Bandion. Estamos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho